E continuando em falar em solidariedade, a campanha Papai Noel dos Correios já começou e já tem mais de 13 mil pedidos de crianças. Eu estive nos Correios e mostro agora como você pode presentear uma ou várias crianças, tornando assim o Natal mais feliz. O movimento não para na Agência Central dos Correios, de pessoas que estão dispostas a adotarem uma cartinha de crianças carentes. Pela primeira vez, o Hugo resolveu atender a uma cartinha, ou melhor, várias. Espero poder dar um presente para as crianças no Natal. Você faz isso todo ano ou é a primeira vez? Primeira vez. Todo ano a Sandra faz questão de adotar uma cartinha e se derrete ao ler os pedidos. Meus pais não têm dinheiro para comprar um kit escolar e uma mochila e um tênis de rodinha, número 32 e 33. Você se derrete com isso? É, a gente fica emocionada, né? Você vê uma criança que não tem condições nem para ter o material escolar, né? E a campanha praticamente mal começou e já chegaram por aqui cerca de 13 mil cartinhas como essas aqui endereçadas ao Papai Noel. Lembrando que o prazo para quem quer escrever a cartinha se encerra no dia 30 deste mês. Enquanto elas vão chegando, mãos caridosas vão garimpando solidariedade. E os presentes vão chegando. Material escolar é o campeão. Mas por aqui também chegam pedidos bem diferentes ao Papai Noel, que se esforça para atender. A gente já teve a pedida aqui de construção de um banheiro. Era uma criança, portadora de necessidades especiais, precisava desse cômodo na casa e os pais não tinham condição. Então, por meio de um padrinho, a gente conseguiu realizar esse sonho. Do mesmo jeito, tem criança que escreve pedindo para o Papai Noel um único lápis. Os interessados em se tornar padrinhos da campanha e adotar uma carta devem procurar a agência central até o dia 4 de dezembro. Quem estiver sem tempo, os Correios, tem várias soluções. Você pode vir aqui nos Correios da Praça Cívica, escolher a sua caixinha, ou se não, você pode reunir os amigos e eleger um tante. Esse representante vem aqui, retira todas essas caixinhas e distribui entre os amigos. Assim, facilita essa participação. E se você ainda não adotou uma cartinha, o Papai Noel tem um recado para você. Nós dependemos da solidariedade de todos os padrinhos da comunidade. A Casa do Papai Noel está aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, aqui no Correio da Praça Cívica. Estamos aguardando vocês.